Opa galera, beleza? Aqui é o Polvi e bem-vindos a mais um vídeo de Ragnarok. Dessa vez nós estamos jogando no servidor americano, o servidor brasileiro deu alguns problemas aqui no meu PC. Então a gente vai jogar no americano por enquanto, enquanto eu não tenho um PC bom, nem um celular bom. E só pra treinar um pouco, e logo quando eu comprar um celular novo, ou um PC novo, a gente joga no servidor BR, beleza? Acho que eu não vou ter muitos problemas, porque eu entendo um pouquinho de inglês. Então vamos lá, estou com a minha personagem aqui, a Pitsinha, ela vai ser uma futura arqueira. E como eu estou no nível 1 novamente, do zero, vamos conversar com a Ariel, a nossa dançarina aqui. Está bem travado, mas é só por enquanto, galera, prometo. Pra baixar esse jogo foi um cu fedendo, eu estou no terceiro emulador aqui pra jogar. Meu celular não quer abrir ele nem ferrando. E é isso aí, vai ir combando ele com o Camtaz Studio tá foda. Espera um minuto. Aí, carregou. Beleza. Essa boneca, pra quem não sabe, ela só serve pra curar os bonecos, então não é nada demais. A quest mesmo vai começar com a Poia, e a Poia vai passar pra gente informações pra gente conversar com o Poring, né? E conversando com o Poring, a gente vai lutar com 4 Poring roxos, e depois a gente vai lutar com um Poring gigante. Esse Poring gigante vai dropar uma armadura bem legal pra começo de jogo, beleza? Vamos conversar um pouquinho com ela. E ela vai nos dar uma adaga, se eu me lembro bem. Cadê minha adaga? Roda a manivela, roda a manivela. Aí. A gente ganhou a adaga de noviço, a gente já pode equipá-la. Depois disso, a gente pode conversar com a nossa parceira. Ela tá fazendo uma quest parecida com a nossa, então ela já dá algumas informações pra gente, né? Elas falam sobre o Adam Team, que é o time aí do jogo. Daí, a gente vai conversar com o Bernie. O Bernie que vai passar pra gente as informações sobre o Poring, né? E a gente já vai lá descer pra achar o Poring. Aí nessa parte do jogo, já demonstra um pouco, é, informações sobre o mapa, né? Vamos conversar com a Allen, primeiro. Beleza. Começamos com a Allen, eu acho que agora a gente já pode ir até o mapa. A gente vai verificar o mapa. E vai mostrar que temos que ir, que é conversar com aquele Poring, né? Então, vamos até lá. Pra quem não sabe, nós estamos aqui em pronteira, né? Estou indo. Vamos fechar esse mapa aqui. Bom, bora pra conversar com o Poring. No caminho a gente pode matar alguns Poring, né? Porque, de qualquer forma, a gente vai ter que subir de level pra pegar nosso... Nossa classe, mas, de qualquer forma, é obrigatório a gente fazer algumas quests de treinamento, né? Vamos conversar com o Poi. O Poi, pra quem não sabe, ele era um príncipe. Porém, ele foi amortiçoado pelo demônio. Então, esse demônio deixou ele falante e esquisito, né? Então, isso faz com que nenhum outro Poring converse com ele. Aqui nós vamos pegar o Dead Branch. Isso aqui vai invocar os Porings. Vai aparecer os Porings do mal. Vamos atacá-lo. Tem um carinha aqui me ajudando. Isso provavelmente é gado. Beleza, dropou alguma coisa. Beleza, matamos os Nauri Porings. Vamos conversar aqui com o Poi de novo. Precisamos usar novamente o Dead Branch. Vamos usar. Daí a gente vê o Rug Poring. Esse Rug Poring é interessante matá-lo, porque a gente vai dropar uma armadura bem interessante. Vocês vão ver logo, logo. A gente ganha a Edwin Team Training Clothers. Beleza, vamos equipar e vamos começar novamente com o Poi. Beleza? Agora a gente vai pro Baron e falar que a gente já fez essa putaria tudo. Vamos lá. Não sei se a gente vai receber cura ou qualquer coisa, a gente conversa com a Dançarina lá. Beleza? Cumprimos a primeira quest do jogo, né? Ganhamos 5 Blue Processions, 30 Zeny, 200 de base e 100 de job. Beleza? Tamo aqui. Bom, como vocês podem saber já, quando a gente upa de level, a gente ganha alguns pontos onde a gente pode estacar uma certa funcionalidade do seu personagem. Por exemplo, se você quer fazer um arqueiro, você pode upar a sua destreza. Se você tá fazendo um mago, você normalmente upa a sua inteligência e etc. Mas, por enquanto, eu não pretendo upar nada, porque vai só me avacalhar. E eu vou deixar pra upar quando eu já estiver nível 10 pronto para pegar minha classe. Beleza? Vamos conversar com a Poia novamente aqui. Não é com a Poia que eu tenho que conversar nem com o Baron. É com o Burton. Vamos lá. Você é pizzinha, certo? O segundo tutorial, deixa eu me ver, tá aqui. O Ben Postman, o... Cara do Correios, o... O bicho de estimação do cara de Correios, o Lubis, está desaparecido. Ele realmente ama o bichinho dele. Você precisa ajudá-lo o mais rápido possível. Se você... Se você não concorda com isso por agora, você vai ganhar descontos em futuros... Futuras entregas. Então, esse é o real problema. Você pode achar Bunny? Claro que eu posso. Vambora, então. Vamos achar esse filho da puta. A gente vem aqui conversar com o Ben. O Ben. O Ben está por ali. Se eu me lembro bem, o animalzinho de estimação do Ben é um coelho. Um coelho de lacinho. Então, a gente vai tentar encontrá-lo. Vambora. Está aqui o Ben. Primeiramente, eu vou matar esse Poring, né? Vamos lá. Bohoho, meu amado Lubis. Você sabe onde ele foi? O que está acontecendo? Lubis é o meu animal. Ele é extremamente lunático. Nós estávamos entregando uma carta para a Alberta, Mas, após nós entrarmos em pronteira, pelo lado sul, Lubis desapareceu. Não. De repente, começou a agir estranho. Como assim? Primeiramente, Lubis é um pouco preocupado. E eu preciso sempre confortá-lo. Mas, nessa manhã, Lubis estava agitado demais e começou a ficar nervoso. Eu procurei o jeito de fazer ele não sofrer mais. Mas, ele me deu um muro na cara e se foi embora. Eu vou tentar procurá-lo. Muito obrigado. Eu ouvi que, por aqui, há uma grama que é a favorita dos lunáticos. Você pode procurar por lá. Eu esperarei aqui, por causa Lubis pode aparecer daqui a pouco, né? Lubis é dessa espécie aqui. Então... Só que ela tem um lacinho. Cada um desses coelhinhos, eles nos dão um de dano. Beleza. Onde que está o Lubis? A gente está aqui. A gente tem que ir para cá. Beleza. Não é tão longe. O Lubis deve estar na grama lá, que foi falada. Aqui está a grama. Vamos pegar aqui. Lubis, achamos. Beleza. Apareceram alguns monstros. Deve ser amigos lunáticos do Lubis. Precisamos derrotar três para cumprir a quest, ok? Beleza. Matamos os lunáticos. Agora vamos encontrar o Lubis novamente. Olha só. Esse bichinho, esse inseto aqui, ele é muito forte para a gente no momento. Então vamos passar direto. Eu acho que ele é agressivo também. Então a gente não pode passar nem muito perto. Vamos aqui. Olha o Lubis aqui. Beleza. Eita, olha o tamanho do Lubis. Toma até uma poção aqui de vida. Beleza. Uau! Nossa, finalmente derrotamos. Eu não sei se esse foi o Lubis. Esse lunático é realmente mutante. Nós devemos voltar para a Bunny agora. Beleza. Vamos pegar o Wedding Team Bots e vamos conversar com o Bunny sobre o que é o Lubis, né? E aí, Bunny. Um lunático grande? Esse deve ser Lubis. Violento? Não, isso é impossível. Espera aí. Existe uma outra maneira que você pode me ajudar. Agora, existe um coelho que eu conheço ele desde que ele é um bebê. Se você mostrar isso para ele, ele definitivamente iria te reconhecer. Eu vou tentar. Puta que páreo. Vamos procurar o Lubis novamente. Olha o tamanho dessa porra. Lubis? Looking. Procurando no corpo? Isso deve ser Lubis. Ele? Olha. Olha. Aqui. Aqui. Olha o que eu trouxe. Bunny falou que vai mostrar isso para você. Você teve isso na sua vida inteira. Claramente você deve lembrar. Rhybon. Mostrar para o Rhybon. Ih, ficou lindo. Ficou maravilhoso. Vamos te pegar agora. Lubis ficou calmo. E seu corpo ficou gratis. Gratis da mente normal. O aviso master realmente funcionou. Lubis. Bunny está preocupado com você. Vamos embora comigo. Lubis ficou caladinho. O Lubis vai vir gostosamente atrás de mim. Olha que bonitinho. Vamos levar o Lubis para o Bane. Isso aqui é bastante quest de início de jogo mesmo. Olá, aventureiro. Você não me dá nada não, pô? Lubis, você finalmente voltou. E eu sei que você não queria me livrar de mim. Eu amo você. Muito obrigado, aventureiro. Como você soube que esse era o Lubis? Lubis não pode falar, mas ele consegue entender expressões. Então a gente mostrou, fez alguns smutts para conversar e isso transmitiu vários sentimentos. Quando eu mostrei a ele, essa porra aí, era como se Lubis conseguisse entender minha mente. Ele provavelmente só te largou por causa que ele estava confuso e não conseguia controlar a si mesmo. E ele não queria machucar você. Meu amado Lubis, muito obrigado, Pitsinha. Você fez um trabalho excelente. Eu irei falar para o time Eden como, o quão mestre você é. Vamos falar com o Burton. Então... Aí, Bota, eu fiz o combinado. Você está de volta. Eu recebi uma carta do Benny elogiando você. Parabéns por completar o segundo tutorial. Aí, não imagina. Como bom, nós teremos descontos e entregas novamente. Olha! Beleza, agora a gente tem vários emotes. A gente tem um emote... Tem um emote de pescaria. Beleza, temos o emote sentado e o emote mais favorzinho de Ragnarok. Beleza, galera. E aí, vamos terminar por aqui esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Pera aí, senta, Pitsinha. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. E em breve a gente vai trazer muito conteúdo de Ragnarok. Pelo menos um vídeo por dia. Em breve a gente vai dando uns upgrades aí. Vamos para o server brasileiro. Beleza? Até a próxima. E falou! Ô desgrita. Tchau, tchau. Tchau, tchau.